Escodei nessa spray Tudo roxo, observa a night Eles não querem ter da mesma brisa Se contentam em roubar minha paz Faz um desses que eu saí de casa E fui pra São Paulo com apenas uma mala Volto com ela cheia de dinheiro Disse pra vocês que minha mãe ia ser milionária Sempre fico vendo os baú que é engraçado Caralho, do nada o Bob olha pra galera e faz Pum, 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 pum Eu sou fã desse cara Já se enfrentaram também alguma vez? Caraca velho, os caras estão inaugurando Aqui não deu, duelo carioca Neo vs Johnny Quem começa? Johnny começa a 30 segundos Geral com a mão pra cima Que agora o bicho pega Já, já, já Já, já, já What the fuck you man? Geral com a mão pra cima Isso aí Jai Ja, já Ja, já Ja, já Ja, já Aê, aê Neo veio do Rio feliz, mas vai sair triste Não tô ligando pra túnel, o que eu respeito é o Neo Beat Mas já que você tá aqui, meu mano, no improvisado Fica tranquilo que hoje você viaja, mas volta pra cara amassado Com a cara mais amassada que a minha, assim que tu volta pro Rio de Janeiro Você quer gastar com esse bigode, isso não é bigode, isso é pentelho Eu tô calminhando, geral tá vindo, ó o bigode do Cafajeste Futebol, gol no meio, São Paulo e Nordeste, vai tá vindo Yo, yo, aquele pique vem Yo, yo, aquele pique vem Geral, 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 geral Jogamos pra cima nessa porra Yo, 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 yo Mano, você quer falar do meu bigode, só que não foge Sinceramente, você não tá falando pra guerra Com um crânio desse tamanho, é um oráculo É a primeira linha, é a língua, é a que vem na terra Sinceramente, deixa eu te falar hoje, você não fala Fala quando eu te vendo mais, no seu pescoço tem um fuzil Mas hoje eu que tô disparando bala Sinceramente, meu mano, nessa batida você se fudeu Ele falou, vai sair com a cara mais amassada do que eu Nem com plástica eu fico do jeito que tu nasceu Sinceramente, melhor tomar uma atitude Se eu quiser fazer uma plástica aí com você Eu vou chamar o telefone lá, o Dr. Hollywood Mas só que é difícil, meu mano Hoje você tá na contramão Acho que você não tem diploma, a morte pediu corona Mas a tua cara bateu foi de frente com o caminhão E aí família, prestaram bastante atenção nessas rimas E com vocês a votação, hein Barulho para as rimas de Johnny Não 1 a 0, não Recomece, filho Não vamos deixar cair não, quebrada Na humildade mesmo, é com vocês Uou, 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 uou E, 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 e E, e, e Sei que a sua mente vai dar uma travada Mas não tem problema não, cê vai tomar raquetada Johnny, cê tem uma marra, mas cê não rima nada Cê tá de adiota, mas esta bola de basquete é enterrada, pô Tô vendo o tamanho estranho Sinceramente, de você eu não perco, eu sempre ganho Sinceramente, cê vive a Thug Life Só que eu acho difícil nesse em seu mundo de Free Fire moles, uou, uou Ai que é a vida real Perante a mim, você vai passar muito mal Sinceramente, cê falou do Nellbeat Olha como eu vou batendo, tipo Bloods Eclipse Isso não é competição, cê vai ficar fudido Não por que quer rimar, mas por que quer rimar comigo Cê quer falar de Nellbeat, vai se fuder Ele faz beat e ainda rima bem melhor do que você Uou Pode pá, um dia chama ele pra Saif, é que ele ainda vai te amassar Rapaziada Vem geral, vem Vem geral Você tentou pro Johnny, só que você se fudeu Eu não sou oráculo não, ô cuzão Eu sou morfeu É diferente, pega a visão E hoje a sua cara que vai ficar no chão Você falar que vai me amassar no ferro Na moral, meu mano, você é da nova era Ae, meu mano, bate pra puta que o pariu Não esquece que a porta que você tá passando, nós que abriu Então você começa a respeitar Você tá achando que tu é quem pra me peitar Ae, o doutor Hollywood chegou, viu esse espelho Mandou o doutor derrubi vermelho Tu é feito pra caralho, rapaz Você fica pensando que tu é sagaz Ae, já que o bagulho é rima clichê Quando você nasceu, sua cumprador era fumê E aí família, ninguém aqui atrás gritando bagulho, velho Vencerou, 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 vencerou Bate em volta, terceiro round daquela forma E só pra avisar, tá? Tamo em primeiro lugar no Brasil na Twitch aí Quebrada Transmissão nacional e internacional Aqui é que eu matarei a aldeia de um Sou talor de um dia em Dia got the dough Joga no passo Ae, ae Falou que eu sou jogador de free fire Pega a visão do proceder Eu tenho filho pra criar Eu não tenho tempo pra perder Só pra você saber Na sua praia Se liga ao roubado Eu não sou da sua laia Hoje você quer pagar de pai de família Mas quando seu filho nasceu Você abandonou a mina em Brasília Então fica fodido Eu tô pra esplanar Você quer assumir a resposta Eu sou homem pra te cobrar Ae, o que você sabe da minha vida, camarada? Só porque tá gravando Que eu não te como de porrada Eu paguei passagem Eu vou buscar e olhar Você paga a minha viagem Não, quem paga é a aldeia Pra ver se você consegue O pingo de mic na veia Você fala que vai meter a porrada Eu sou novinho da nova geração Mas que posição, camarada? Quem paga é a aldeia O que, cuzão? Eu tô aqui na batalha Eu vim de busão Eu fui assaltado Mas eu tô aqui Porque todo mundo veio aqui Pra poder ver o Johnny MC Tá gravando a estrutura Sinceramente, me deu a causar a tortura Eu abalo sua estrutura Não tô pelo Johnny MC Tão pela cultura Ae, meu mano Na moral Falou um monte de bosta Em cima do instrumental Na moral, com todo respeito Nem vou falar da sua família Porque eu não conheço Porque eu respeito E vou respeito com respeito Depois de hoje Eu vou te matar do leito Por isso que você ronca Primeiro puxa a bronca De filho, depois não assumiu A própria bronca A bronca é minha Quem tá peitando sou eu Quem comprou porra da feuda Foi você ou foi eu Vai tomar no seu cu Na moral, clave animal Quando ficar doente Quem leva no hospital Eu sou eu 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 Mas peraí Suave, vai terminar com a rima mais pra ele Tranquilão, tranquilão Tranquilão, tranquilão Primeiramente seja homem pra assumir o seu proceder Porque quem falou dele primeiro aqui foi você Sinceramente, eu rimo com amor Meu pai me abandonou Então pro seu filho dar valor Oh família Vamos pra votação, senhor Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as irmãs O Johnny Não Johnny Não Johnny, em si, próxima fase Salve isso também Deu certo Ai família, uma salva de palmas pro Mel Quebrada Nem preciso de velocidade Eu conheço todas as ruas da minha cidade Direturas querem me encontrar Mas tô na ilusão Seu juco, sudo e tá Joga mais Coldain nessa Sprite Tudo roxo, observa a noite I'll be right back